O Sama Sentai King Gyoji finalmente fez a sua estreia lá nas telonas do Japão. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês o que eu tô achando da série. No caso, vou estar trazendo as minhas primeiras impressões. Fala galera do canal Toco Vlog, beleza pessoal, eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E bom galera, hoje a gente vai estar falando um pouco mais abertamente sobre King Gyoji, porém, pode ficar tranquilo porque esse vídeo é sem spoiler. Mas claro que antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e não se esquece, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, sem mais enrolações, bora começar! O Sama Sentai King Gyoji é a 47ª série da franquia Super Sentai e ela fez a sua estreia lá no Japão no dia 5 de março de 2023. E a série nos apresenta uma antiga profecia compartilhada entre os reinos de Chikyu. 2 mil anos após sua queda, o Império da Terra Bugnarak, mais uma vez, se levantará para matar todos os humanos. No entanto, 5 reis e sua divindade guardiã, King Gyoji, se levantaram para enfrentá-los. Esta é a história de reis que defenderam Chikyu, bem como a história de amadurecimento de um jovem que alcançará a realeza doravante. E aí você me pergunta, quem são esses reis? Bom, para começar, a gente tem o Gira Rast, que é o Quagata Odier, o Red da equipe. No meio dessa equipe aí, ele é um dos únicos que não é um rei, mas sim meio que um camponês. Então, ele é um personagem que é um dos focos principais da série, então, obviamente, você... Eu te indico, eu te indico não, eu falo para você ficar de olho nele. E bom, a gente também tem o Ryama Ghast, que é o Tomb Odier, o azul de King Gyoji. Ele é o rei de Anksopa, que é um reino, na verdade, voltado mais para a parte da tecnologia, mas que, pelo menos, parece ser bem mais avançado nesse quesito do que os outros reinos. Também temos a Himeno-An, que é a Kamkir-Odia, a Amarela, e a Rainha de Ichibana. Esse é um reino mais voltado para a questão, tipo, de saúde, podemos dizer assim. Nesse caso, o reino dela é o que tem mais recursos para cuidar de pessoas doentes, para cuidar de pessoas machucadas e tudo mais. Ela é uma rainha bastante mimada, mas, que, pelo menos, até o momento que eu estou vendo a série, está até que sendo trabalhada, está sendo bem desenvolvida aos poucos, então, é uma personagem que, pelo menos, até o momento, está sendo bem trabalhada. E também temos a Rita, que é a Papillon Odier, a Rangia Rocha, de King Odier. Ela é a rainha de Gokkan, que é um reino bastante frio. Sim, e também o lar dela meio que é o lar onde ocorre a justiça, tipo, o tribunal de Chikyu, é no reino dela. E ela é uma personagem, digamos, bastante fria, mas que eu acho que vai ser uma das mais bem desenvolvidas nessa série, porque, até o momento, a gente não viu muito dela. O que a gente sabe é que ela é uma personagem bem mais reservada, que fica mais no canto dela, mas que já é uma das personagens preferidas de muita gente, que está assistindo essa série. E também temos o Kaguragi, que é o Hatch Odier, que é o Black dessa equipe. Ele é o rei de Tofun, que é um nome que é meio que o reino, digamos, que mais produz comida dentro de Chikyu. É um reino que é muito mais voltado para a produção de comida, para essa parte da pecuária e tudo mais. Então, ele é um cara que, digamos, que é um duas caras. Eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas ele é um personagem bastante ardiloso, que, pelo menos, ao meu ver, está sendo bastante bem, digamos, abordado dentro da série. Mas, ainda não consegui ver muito do desenvolvimento dele. O que eu acho que vai ocorrer muito em breve, porque, pelo menos por agora, eles já estão nos dando umas pistas do porquê dele ter essa personalidade. Também temos o Jeremy, que é o sexto membro de King Yoda, que é o Aranha Kumonos. Mas, bom, ele a gente não tem muito o que dizer. A gente só tem a dizer que ele é meio que metade humano e metade Bagnaraki. Mas, bom, resumidamente, ele é metade humano e metade monstro, podemos colocar assim. Então, ele é um personagem que acabou de aparecer na série, mas que já deu as caras, assim, e mostrou um pouco do que ele pretende dar nessa série. Então, até o momento, eu não tenho muito a dizer sobre ele, só que algumas coisas nele é um pouco chata. Tipo esse negócio dele ficar enrolando para contar as coisas. Mas, fora isso, ele é um personagem que não temos muito a dizer, porque ele acabou de entrar na série. E também temos o Hácules, que é o rei de Shugodan. E ele é o Okwagata Odir. E, bom, eu não vou falar muito sobre ele, porque esse tipo de coisa vocês vão ver lá nos primeiros episódios. Ele é um personagem que, até o momento que a gente está assistindo a série, não sabemos se ele vai ser vilão, antagonista ou o que quer que seja. Mas, ele é um personagem que está sendo bastante importante para essa trama e que eu quero ver muito como que ele vai se desenvolver. E também temos o rei Desnarak VIII, o rei do Império Bagnaraki. Cara, ele é um personagem que a gente não teve muitas informações até o momento, só que ele tem em busca de cumprir a tal profecia e tudo mais. Então, até o momento, não temos muito o que dizer sobre ele. Mas, ele já se mostrou ser um vilão muito bom, mas que ainda precisa ser um pouco melhor trabalhado. Bom, mas agora vamos falar sobre o que eu estou gostando e o que eu não estou gostando nessa série. Mas, novamente, fique tranquilo, porque não vai ter spoiler. Bom, um ponto que eu quero destacar nessa série é que a série está indo muito, mas muito bem. Até o momento, pelo menos, que eu estou assistindo a série, para mim, eles estão trabalhando muito bem a história da série, o plot em si. Os personagens estão sendo bem trabalhados, muito bem. Apesar de alguns estarem sendo um pouco mais jogados de lado do que os outros, alguns têm mais destaque do que os outros, os personagens, no geral, estão tendo um bom desenvolvimento. A gente está sabendo cada vez mais sobre a história pessoal de cada um deles. Então, para mim, a história está sendo bem trabalhada, os plots, os personagens estão sendo bem desenvolvidos. E, ainda por cima, a série está no ritmo legal. Ela não está nem muito devagar e nem muito rápida. Então, pelo menos, ao meu ver, a questão de desenvolvimento de história e de personagem está sendo um baita ponto positivo para King Yoda. Outro ponto positivo são as cenas de ação. Cara, as cenas de ação de King Yoda estão espetaculares. Para mim, as cenas de luta, quando eles estão transformados, as cenas de luta de robô, está sendo tudo muito bem feito, está tendo todo um capricho com essas cenas. Então, pelo menos, as cenas de luta, as cenas de luta com o robô, novamente, estão sendo muito bem feitas. E, obviamente, isso é um baita ponto positivo para a série. Porque, cara, tem uma que admitir. Os caras estão caprichando e muito nessa série. E outra, a gente está vindo de Avatar Sentai Dawn Brothers, que, por mais que tenha tido uma boa história, bons personagens, pelo menos ao meu ver, em questão de CGI, era triste. E, cara, o que... O que King Yoda está tendo de bom é CGI. Cara, o CGI da série, pelo menos ao meu ver, está muito bom. Eles estão tendo todo um cuidado, porque grande parte da série é gravada em pano verde. Então, toda essa questão de os personagens serem recortados para serem inseridos no fundo, tudo isso está sendo muito bem trabalhado, muito bem caprichado. Então, o CGI da série é um baita ponto positivo, pelo menos até agora. E o que dizer da trilha sonora, hein? A música de abertura, as músicas de ação, de luta, de transformação, cara, é outro ponto positivo. Mas e pontos negativos? O que você não gostou na série, Tiago? Não é o que eu não gostei, é o que eu ainda não estou gostando, que é o Gira. Bom, eu não sei vocês, mas, pô, quando você for assistir a série, no primeiro episódio, você vai perceber que o Gira, ele tem a questão de quê? Ele é um cara legal e tudo mais, mas ele fica querendo meio que forçar o fato de ser um rei maligno. E isso, no início da série, assim, estava até que bom, mas pelo menos por agora, está ficando um pouco chato. Então, é uma coisa que eu não estou gostando muito, que, para mim, eles já podiam deixar isso de lado e partir para desenvolver melhor o personagem. Mas, claro, isso é a minha opinião com relação à série. Fora isso, a história está até que boa. Mas, bom, pessoal, deixem nos comentários se você está assistindo King of the Age, o que você está achando, o que você está gostando, o que não está gostando, deixem nos comentários. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, ative esse sininho das notificações e não se esquece, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, galera, é isso. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho